No Carandiru, eu fui atender a única mulher e eu entrei no pavilhão 9, que era o pior lá. Quando eu cheguei assim, eu vi um monte, né, de homens todos com roupa caque. Falei, bom, eu falei, tá, e onde estão os presos? São esses aí, com esses. E eu não pude entrar com nada, nem com caneta, na minha maleta eu tive que deixar lá. E aí eu falei, olha, tá complicado, como é que eu vou entrar aqui? Sei lá quantos mil presos, todos soltos. Eu falei, tá bom, e quem que fica na cela? Ah, são aqueles que estão jurados de morte, então eles separam. Mas os demais, em pavilhão 9, estuprador, homicida, tava tudo lá. Aí veio o delegado e falou assim, ah, tem uma delegacia específica pra isso, né, sistema prisional. Chegou lá um monte de cara, entrei com aquele bando, né. E eles, vamos lá, nas aquelas escadas, os degraus estavam todos assim, ó. De tanto que eles sobem, descem, sobem, descem. Desgastou o concreto. Os degraus eram assim, desse tamanhinho, de tanto que eles sobem, descem, tal. Aí eles falavam assim, vamos lá, vai afastando, tal. Eles ficavam todos do lado, faziam um corredor. Aí eu cheguei assim, naquela ala, olhei, eles tinham, eles tinham dado tanta estocada no indivíduo, que eles estavam uma massa, olha a brincadeira, vermelha. E a cela era só sangue, 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 era um cara forte. Eu falei, gente, como é que eu vou mexer com esse cara, não tenho luva nem nada. Eu olhei de um lado, os presos todos. Mas assim, muito. Do outro lado, aquela parede de presos. Cena de filme mesmo. Não, cena de filme. Eu tô lá com aqueles caras, eu falei, mas aqui, minha filha, se eles quisessem fazer qualquer coisa. Não, tudo quieto. Tudo quietinho. Quietinho. Aí, chegou um rapaz, todo assim, falando. Ele falou assim, a senhora precisa de alguma coisa? Preso ou policial? Eu não sabia. Porque o cara não tava nem de roupa caque. A senhora precisa do quê, né? Porque ele viu que eu fiquei assim, falei, putz. Falei, olha, eu preciso de luva e preciso de alguém que me ajude a mexer no corpo, tirar, tal. Ele falou assim, perfeitamente. Olhou pra um lado, fulano, ciclano, não sei o quê. Beltrano, os caras chegaram. Vão ajudar a doutora aí. Cadê a luva? Surgiu até luva. Nossa. Todo mundo pôs luva. Falei, gente, pode falando que a gente vira aqui. Eu falei, beleza, vira pra lá. Deixa que eu vou fazer uma foto. Eu com o fotógrafo. Ah, sim. O cara na hora. Fulano, ciclano, Beltrano. Preso, preso. Lá de dentro. Mas era um líder lá. Era um líder, é. E ainda depois nós fomos almoçar, né? Que é muito boa a comida lá do Carandiru. Sério? Ah, assim, a cozinha foi a primeira vez que eu vi. E você fala na época que tinha cozinha no Carandiru. Tinha cozinha. Década de 90. Depois tiraram, aí eram as quentinhas que chegavam. É, por quê? Porque ali já eram os presos escolhidos, uns detentos que tinham bom comportamento. Porque ali tem faca. Tinha tudo, né? Faca mesmo profissional. Mas, gente, uma cozinha maravilhosa. Foi a primeira vez que eu vi essas lavadoras com pressão. Eu nunca tinha visto. Vap. Já tinha isso lá em 1990. O cara desinfetando tudo. Tava comida. Comi lá junto com o diretor do presídio e tudo mais. Excelente. Mas é óbvio que o pessoal começou, né? A faca. Punha pra cá, né? Nessas rebeliões era o que acontecia, né? Cigarro, né? Tem muito valor na... Ah, tem. Tem. Na prisão. Tem. E entra de tudo, viu? Que a mulherada também... É. E aí, tchau. E aí, tchau.